Música Auto Pops Evolution Pop Games 2022 No corner azul, ele que representa a tribo fight Na categoria até 91 quilos Recebam Max Ganda E o seu adversário no corner vermelho Representando a CT Diga Trai Team Recebam Alessandro E o árbitro central deste combate Showdown versão B Lembrando que este será o combate de 3 rounds por 3 minutos e 1 de distância Maior tiraria pesada Música 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 O que é isso? A distância do guarda, o guarda está na altura. O guarda tem que segurar. O peixe, peixe, peixe. O guarda tem que segurar. Vem, 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 vem. Vai, vai, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem, vem! Vai, Tinha! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?